Mas eu gostava de todos os esportes, só de futebol, jogava futebol, jogava handball, corria. No tempo de faculdade eu lembro que eu fazia, tinha o campeonato da FUP, né? Então tinha atletismo, eu fazia todas as provas da faculdade, porque lá eu podia fazer, não tinha esse negócio, era meio abacalhado, corria, era 300 de barreira, com barreira, corria também, mas sem neto, saltava a distância, saltava a altura, tinha muita impulsão, fazia decarto, fazia todos os esportes, atletismo, né? E o basquete começou, aconteceu de repente.